Música Hoje está sendo realizado o terceiro campeonato futsal com Cristo. Nós começamos o dia orando e depois nós demos início ao campeonato. O campeonato é formado por times misturados com garotos da igreja e seus amigos que são de fora da igreja. A intenção é confraternizar, entrosar, acolher, recepcionar esses garotos. Para que os nossos garotos, através do futsal, através do esporte, evangelizem os garotos que não são da igreja. E assim a gente possa ter uma comunidade unida, coesa, na palavra de Cristo Jesus. Esse dia é muito legal, se você não veio da próxima vez nem, e eu vou ganhar o prêmio Revelação. Música Como você já sabe, o Domingo da Família é o dia de retirar as sacolinhas para colaborar com as cestas básicas da ação social. Retire a sua no bolso da cadeira à sua frente e traga na próxima semana os produtos solicitados. O kit farol é uma maneira criativa e eficiente de ajudar as crianças que pedem dinheiro para você nos semáforos. Ao final do culto, retire um kit farol por R$ 2,50 ou três kits por R$ 6,00. No sábado, dia 10 de novembro, será dada aqui na Borda uma palestra sobre a Reforma Protestante, Antecedências e Consequências, em comemoração aos 495 anos da Reforma. Estará conosco o reverendo Alderis Souza de Matos, pastor e historiador oficial da Igreja Presbiteriana. Será no dia 10 de novembro, das 8h30 ao meio-dia. As inscrições devem ser feitas pelo site borda.org.br barra palestra ou pelo telefone da Secretaria 4332 2008. Música Já estão sendo distribuídas as sacolinhas para você colaborar com a festa de Natal do Pepe. Procure pela Solange Rochelle e retire a sua para participar também desta festa. No dia 10 de novembro, realizaremos das 9h às 13h o Mega Bazar Pepe da Vila São Pedro. O dinheiro arrecadado será destinado às ações sociais de fim de ano do projeto. Precisamos de doações de roupas, bolsas, sapatos, tênis, acessórios de vestuário e livros em bom estado que você não usa mais. Por favor, deixe as doações nos cestos que estão nas duas entradas aqui da igreja. E a ação social passará para recolher. Em novembro, acontece a Conferência Missionária deste ano aqui na borda. Será no dia 11, o segundo domingo do mês, às 19h. Estará conosco Marcos Grava, da Junta de Missões Mundiais. E o tema deste ano será Graça que de Graça Recebemos. Então, reserve a data 11 de novembro e participe da nossa Conferência Missionária.